Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Renato, tudo bem? E você? Tudo jóia, graças a Deus. Muito bom estar aqui conversando contigo. O Rafael Marinho Soares é egresso do curso de Engenharia Química da FURG e ele está aqui participando dessa iniciativa de conversar com engenheiros químicos, tá certo? Rafael, vamos conversar um pouco a respeito de ti. Tu nasceu onde, Rafael? Nasci em Cachoeira de Tapimirim, terra do Roberto Carlos, lá no Espírito Santo. Inclusive, era a primeira coisa que todo mundo falava. Eu fiquei espantado em saber que tanta gente conhece a minha cidade pelo Roberto Carlos. Achei muito legal esse tipo de coisa. Legal. Ninguém comenta também que é da empresa de ônibus? Poucas, poucas. Mas, realmente, também é a empresa ex-sede da Itapimirim. Teve um rolo muito antigo lá com o prefeito, eles acabaram saindo de lá. Mas ela também é lembrada por ser sede da Itapimirim. Legal. Tá, e me diz uma coisa. O Espírito Santo é meio longe do Rio Grande do Sul. Como é que você veio parar em Rio Grande? Nossa, isso aí foi um rolê aleatório, né? Como diriam. Quando eu entrei no ensino médio, eu fiz todo o ensino fundamental em escola pública. Mas aí eu já tinha intenção de cursar vestibular, fazer faculdade, esse tipo de coisa. Então, meus pais investiram numa escola particular. E aí, nessa escola, ela era voltada para o vestibular. Então, desde o primeiro ano, os alunos eram acostumados a fazer prova objetiva, não em contato, mas estar observando a questão das universidades, candidato vaga, esse tipo de coisa. Então, na minha sala de aula, tinha um quadro com vários pôsteres de diversas universidades e diversos cursos. Na época, não tinha um acesso tão fácil assim ao computador, à internet, né? Então, era tudo papel mesmo, tudo impresso. E aí, um desses papéis era o da FURG, o da Engenharia Química da FURG. E foi assim que eu fiquei conhecendo o curso. Então, foi realmente muito, muito aleatório. Foi mera sorte, mera coincidência. Tá, e me diz uma coisa. Já tinha ideia de fazer Engenharia Química antes? Nenhuma ideia. Desde pequeno, fui apaixonado por ciência, né? Em todas as vertentes possíveis da ciência. Meus pais sempre cultivaram muito esse tipo de curiosidade em mim. E quando eu entrei no Ensino Médio, eu percebi que eu era bom em algumas coisas. E uma delas, a Química, né? E aí, eu meio que comecei a ter esse viés, sabe? Poxa, de repente, eu consigo trabalhar com Química, consigo trabalhar com Matemática, mas não sei o quê. Então, uma professora. Eu estava no segundo ano, se não me engano, primeiro ou segundo ano, e uma professora de Química, a Valkyria. Comentou que, dado o meu perfil, né? Dadas as minhas habilidades com Matemática, Física e Química, talvez a Engenharia Química fosse um curso interessante pra mim. Então, aquela foi a primeira vez que eu ouvi falar, assim, sabe? Em Engenharia Química na minha vida. E aí, eu comecei a pesquisar sobre o curso. Foi então que eu vi o cartaz, né? Da FURG lá no quadro. E aí, eu comecei a me interessar. Mas, de fato, quando eu entrei pra Engenharia Química na FURG, eu ainda não estava certo, né? De que era isso que eu queria fazer. Tanto é que eu fiz vestibular pra Engenharia Química, fiz vestibular pra Química, bacharelado. Então, entrar pra Engenharia Química, no fim das contas, também foi um pouco de coincidência. Tá, e me diz uma coisa, assim, em 2007 o ingresso foi ainda por vestibular, né? Foi, foi sim. Foi vestibular, né? E aí, você veio pra cá, né? E... Quando você veio, você estranhou alguma coisa na cidade, na região? O que você estranhou? Olha, a primeira vez que eu fui pro Rio Grande do Sul... Na verdade, a primeira vez que eu saí do eixo Rio-Espírito Santo, né? Porque eu tenho família no Rio de Janeiro também. Então, vez ou outra, eu visitava o Rio. Mas a primeira vez que eu saí, já foi um impacto gigantesco, né? Mesmo pra fazer o vestibular, sabe? Naquela época, o vestibular não era remoto, né? Eu não conseguia fazer no Espírito Santo ou no Rio para o Rio Grande do Sul. Então, tive, de fato, que viajar até Rio Grande pra fazer o vestibular. E, nesse primeiro contato, né? A primeira coisa que mais me deixou, assim, chocado foi a questão do sotaque, né? Embora hoje eu esteja mais acostumado, mas na época era difícil pra acompanhar. Porque as pessoas falavam muito rápido e era um sotaque muito diferente pra mim. Eu, com 17 anos... Então, eu tinha um pouco de dificuldade pra entender as pessoas falando. Essa ali já era a primeira coisa. Parecia outro país, era bizarro. E a segunda coisa foi que eu fui em dezembro. Então, já era o horário de verão, né? Se eu não me engano, em dezembro já tem horário de verão. Sim, sim, tinha. Então, anoitece muito, mas muito tarde. Então, era... Acho que era sete, oito horas da noite e ainda tinha um crepúsculo no céu, sabe? Também é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Aham. E fazia frio, né? Mesmo no verão, assim, de noite faz aquele clima mais ameno. Então, foram muitas estranhezas que eu tive já no contato de vestibular. Tá, e me diz uma coisa. Aí você veio pra FURG e você foi morar onde? Ah, então. Minha família... Eu sou de família muito humilde, né? Então, naquela época eu não tinha nenhuma chance, nenhuma condição de alugar um apartamento ou morar numa república, mesmo que eu tivesse que dividir. O valor com alguém. Então, eu fiquei sabendo, né? Minha família até que correu atrás, eles ficaram sabendo de um programa da universidade que era um programa de apoio a estudantes de origem carente, né? De origem humilde. E um dos benefícios desse programa era a moradia estudantil. E aí a gente entrou em contato com a universidade, a universidade disse que tinha vagas e que eu poderia ir pra lá. E aí foi assim que eu fiquei conhecendo a casa do estudante da FURG, que foi o ambiente onde eu morei durante toda a minha graduação. Já lá no Campus Carreiros? No Campus Carreiros, exatamente. Exatamente, exatamente. Tá certo. Tá, me diz uma coisa. Aqui eu vou ter que cometer uma indiscrição, né? Mas a gente teve acesso recentemente aos coeficientes de rendimento médios da série histórica do curso de engenharia química desde que existe esse tipo de registro no sistema da FURG. E você se formou em 2011, não foi? Isso, 2011. É, pois é. A sua turma foi a turma que teve o coeficiente de rendimento mais alto da história até hoje. É, realmente a minha turma tinha pessoas iluminadas ali. É, mas assim, eu sei que a modéstia talvez te impeça de falar, mas eu particularmente acho muito legal, assim, tu só fez quatro exames quando tu fizesse o curso inteiro e fosse padrão o curso inteiro, né? Então, eu queria perguntar, assim, a partir dessa vivência universitária tua, né? O que que acarreta no sucesso nas disciplinas? É, então, quando eu entrei na universidade, né? Já que eu tinha essa origem humilde, eu não poderia ficar muito tempo dentro da universidade, então o meu foco sempre foi sair o mais rápido possível. Então, eu já entrei com essa mentalidade. E aí, por isso, eu me dediquei muito, de fato, a todas as disciplinas. O meu perfil também ajudou, né? Eu nunca tive um perfil muito festeiro, assim, de sair muito de baladeira e tal. Então, isso colaborou. Mas, realmente, foi muita dedicação pra conseguir isso, né? Perdi muitas noites, perdi muitos momentos, assim, com amigos e tal. Alguns deles eu até me arrependo de ter perdido. Mas, realmente, foi muita dedicação. Mas eu vejo um ganho. Eu tenho muito orgulho disso, no fim das contas, porque acho que foi um período em que eu tive muita dedicação, de fato. Foi um período difícil. Mas, no fim das contas, eu consegui. E, até hoje, eu colho os frutos disso. Porque, como eu consegui ter um aprendizado bom, muito bom nas disciplinas, mesmo hoje, quando eu preciso fazer algo, eu sempre me lembro, sabe? Poxa, eu me lembro disso, eu estudei uma vez isso lá atrás. E aí, eu começo a resgatar e começo a me lembrar de tudo aquilo. Legal, interessante. Tá, e assim, a gente tem uma componente importante pra quem é estudante universitário de graduação, que é a questão da iniciação científica. Você fez a iniciação científica, né? Ah, durante muito tempo, foram quatro anos. Quatro anos de iniciação científica. E, assim, me fala um pouco a respeito desses projetos que você estava na época. Eu fiquei conhecendo, é até uma curiosidade, né? Porque, primeiro, que eu não sabia exatamente como funcionava a universidade, né? Eu não tinha nenhuma pessoa próxima que tinha tido contato com a universidade. Então, eu não sabia como funcionava. Quando eu entrei na universidade, eu estranhei um pouco, né? Parecia, mesmo esquema do ensino médio, né? Tinha aula, professor, turma, prova. Então, muito parecido. Exceto por essa coisa da iniciação científica, que eu fiquei sabendo no final do meu primeiro ano. E aí, eu soube que havia algumas vagas, né? Pra iniciação. E eu me interessei. Fui conversar com o professor Marcelo Doca, né? Que é da área de gênica orgânica. E ele me contou sobre alguns dos projetos que ele estava pesquisando. Um desses projetos, que na época estava bombando, né? Hoje, eu não sei de fato se ele ainda continua nessa área. Mas era a produção de biodiesel. E era um projeto que eu achei muito legal, sabe? Porque, do ponto de vista técnico, ele era relativamente simples. Então, era passível, sabe? De um estudante de graduação, né? De um IC, conseguir fazer, conseguir executar os experimentos. E ele era muito amplo. Ele tinha consequências, né? Uma amplitude muito grande na sociedade. Então, foi algo muito legal. Gostei muito de fazer a iniciação científica. Legal. E aí, ao mesmo tempo, a gente teve o balão de ensaio, né? De educação tutorial dentro da engenharia química, né? Que a gente teve um grupo de estudantes que tinha, inclusive, tinha o tutor, que foi o ETEC, né? Então, assim, como é que foi essa tua experiência com o ETEC? Que foi o balão de ensaio para depois virar o PET aqui? A experiência com o ETEC teve dois momentos distintos, né? Um primeiro momento, eu entrei no ETEC pouco depois da fundação, né? Do grupo. O ETEC tinha o objetivo de trazer a questão da extensão, né? Um pouco de coisas a mais para a formação do engenheiro químico da FURG. Trazer palestras, providenciar visitas técnicas, né? Empresas da área. Então, tinha uma missão muito nobre, assim, que eu gostei quando eu soube. Então, eu entrei para o grupo. Comecei participando da comissão de visitas técnicas, né? Então, eu ajudava a coordenar essas visitas. Gostava muito de fazer isso. E, eventualmente, eu fui líder do grupo. Algum tempo depois. Essa parte da liderança do grupo já foi um período muito mais difícil para mim. Então, era um período onde as disciplinas, né? Já estavam me sufocando bastante. Um período... Foi o período mais difícil, né? De disciplinas. Além das disciplinas, tinha... Eu estava fazendo curso de inglês, estava fazendo IC. Então, realmente, foi um período onde eu fiquei muitíssimo sobrecarregado. E a experiência, né? De tentar liderar um grupo, né? Com pessoas tão distintas, com mentalidades tão diferentes. Num período de estresse, de pressão, foi bastante difícil para mim. Mas eu valorizo muito. Foi algo que eu aprendi bastante no período. Até hoje, ainda me lembro de algumas coisas que aconteceram nessa época. E, assim, a gente tem a disciplina de estágio obrigatório no curso, né? Você fez estágio aonde? Nossa, estágio, para mim, foi um problema... Nossa, mas foi um problema muito, muito grande. Foi algo que meio que orientou o resto da minha carreira. Quando eu cheguei na época de fazer estágio, a economia estava meio capenga, sabe? Não estava um momento muito bom, sobretudo para a parte de engenharia. Para engenharia química, então, estava pior ainda, né? Setor de óleo e gás, muito mal. E acabou que eu tive muita dificuldade para encontrar estágio. Então, no fim das contas, eu já estava desesperado, porque eu estava na metade do... Eu estava em agosto, já, do meu último ano, fazendo um projeto de conclusão de curso, e até então não tinha conseguido um estágio. E aí, comecei a correr atrás, correr atrás, correr atrás. E quando eu consegui, foi na Torquato Pescados. Então, eu fiz um estágio numa empresa que, assim, supostamente não tem nada de engenharia química. Mas a minha mentora me disse uma coisa, né? Na época, minha mentora, dentro da empresa, dentro da Torquato Pescados, ela disse que ela sabia disso. Sabia que ela não conseguiria me ensinar nada de engenharia química, de fato. Mas que uma coisa ela me ensinaria, que seria escolher peixe na feira. E aí, ela me explicou todos os critérios de qualidade, né? Que eram cinco critérios de qualidade, para definir e ordenar tudo o que chegava dentro da empresa. Porque a Torquato fazia seleção, fazia caracterização dos peixes, fazia corte, congelava para exportação. Fazia toda a parte de processo. E ela me ensinou bastante sobre isso. E foi um período legal, sabe? Eu curti bastante. Teve uma história, no meu primeiro dia de estágio. Bom, menino ingênuo, né? Não sabia das coisas. Então, eu fui para lá, com minha roupa normal, assim. Uma roupa até meio surrada, sabe? Roupa de ficar em casa, né? Digamos. Aí, beleza. Entrei, botei aquele... Tem que botar uma roupa de trabalho, né? Um jaleco, bota branca, enfim. Todo o ambiente higienizado. Mas quando eu saí de lá, eu deixei minha roupa, né? Deixei o jaleco, deixei a bota, deixei tudo em cima lá no cabide da minha salinha. Eu tinha uma salinha para me trocar. Só que eu saí de lá com a blusa, que eu estava por baixo do jaleco, né? E aí, peguei o ônibus normal e fui para casa. E eu estava vendo que as pessoas me olhavam de um jeito esquisito, sabe? E eu estava sentindo um cheiro estranho, viu? Gente, mas esse ônibus está com um fedor insuportável. E eu andava de um lado para o outro no ônibus, tentando fugir. Daqui a pouco, eu cheirei a camisa, né? Botei o braço para cima, cheirei a camisa. Era eu. Aquele cheiro de peixe de feira, sabe? Depois que já bateu o sol. Era aquele cheiro em mim. Para você ter ideia, eu tive que jogar essa camisa fora depois, porque eu não consegui lavar. Eu botei dela dentro de um saco e joguei fora. Aí, a partir desse dia, eu peguei uma roupa e eu deixei lá. Era a roupa que eu usava só lá dentro. E depois que eu saía de lá, depois que eu terminei o estágio, né? Eu tive que jogar a roupa toda fora, porque realmente não tinha condições. É, você aprendeu na prática que aquela questão das aminas serem mal cheirosas, que a gente fala em química orgânica, que realmente ela faz sentido, né? Faz muito. Produto da degradação das proteínas do pescado, né? Mas me diz uma coisa, nessa época eu já era ter orientador de projeto. Verdade, verdade. E aí, a gente usava o Raicis já, né? E vocês foram os beneficiados, porque na época a gente não precisava usar uma máquina virtual para usar aquele Raicis. Hoje em dia, quando o pessoal quer ainda usar a mesma versão de Raicis, tem que usar uma máquina virtual. E aí, eu pergunto, como é que era o Rafael naquela época com respeito à questão da destreza para usar recursos computacionais? Então, eu nunca fui uma pessoa que era craque da informática. Nunca fui, assim, mago, né? Eu não sabia programar, entendia mais ou menos sobre o computador. O primeiro computador que eu ganhei, eu tinha, acho que uns 14 anos. Então, foi, digamos, pouco antes de entrar para a graduação. Então, eu não tinha, assim, nenhuma grande habilidade com computação. Mas acho que foi uma coisa que bateu e funcionou, sabe? Porque, realmente, quando eu comecei a usar os simuladores, eu consegui aprender muito rápido. E eu gostei muito de fazer aquilo. Aquilo era quase um hobby, sabe? Mexer nos simuladores, porque eu me sentia muito próximo da atividade profissional. E aí, concomitante, né? Nesse período, além dos simuladores, também tinha a questão do curso em VBA, né? Então, até você mesmo que deu um curso de VBA, me lembro muito bem desse curso. Foi um... Também foi uma abertura de mundos, assim, para mim. Entrei num mundo que eu não conhecia, que eu gostei muito. Por sinal, eu estou nele até hoje. Mas foi ali que eu comecei a ter uma familiaridade um pouco maior com computação. Porque, até então, era muitíssimo baixa. Muitíssimo baixa. Era questão só de mexer no Office mesmo. No Office, diga-se de passagem, agora eu me lembrei de uma coisa. Eu fiz um curso de computação, quando eu tinha 14 anos. Nesse curso de computação, o que foi ensinado, né? Primariamente, foi Office. Então, era Windows, Windows não. Era Word, Excel e PowerPoint. Só que, nesse curso, me recorda agora, que o professor falou uma coisa. Que ele ia dar uma parte do curso que era muito raro de se encontrar. Que era o DOS. Tela preta. E ele dizia que era muito raro alguém ensinar isso. Porque, como tinha interface, a coisa toda, ninguém mexia mais no DOS. O DOS não era útil, né? Para a maior parte dos usuários. Então, agora eu estou me lembrando que o meu primeiro contato com o DOS, de fato, foi lá atrás, quando eu fiz esse curso de informática. Mas, então, até então, não tinha usado mais, né? Não precisei mais usar. E aí, eu recuperei esse contato durante esse último ano de faculdade, né? Eu tive que fazer muita coisa. Tive que instalar alguns aplicativos. Aquele aplicativo que era um modelo de caldeira. Foi você, inclusive, que recomendou. Foi, foi, foi feito. Na realidade, foi o primeiro projeto que eu orientei sozinho. Era um programa que rodava no Windows 3.1. E aí, tinha que ter o DOS Box. O DOS Box rodava em cima do Windows XP. E aí, tinha o Windows 3.1 dentro do DOS Box para poder rodar aquele programa de dimensionamento de caldeiras, né? Caramba! Nossa, é mesmo. Verdade, era mal complicado. É. Mais ou menos complicado, né, amigo? Porque hoje você lida com coisas bem mais complicadas, né? Depois a gente vai chegar nisso, né? É, essa parte está mais tranquila. E também tinha o Pico, né? Se não me engano. É, o Picles. Picles, né? Picles. Picles. O formato do Pico. A gente brinca. A gente brinca que Picles é mais que conserva. Inclusive, é um post do blog lá. Eterno, né? Picles é mais que conserva. Sabe? Esse programa era legal. É, é. Na realidade, é assim, né? O professor que desenvolveu essa ferramenta, ele... Hoje em dia, ele vende como prestação de serviços, né? Esse software na sua versão para Windows 10, né? E o Picles seria considerado um abandono-ware, né? Então... Mas ele é um simulador muito usado para ensino de controle de processos químicos. Desde aquela época lá, do tempo do DOS. Acho que ele é a versão mais nova do Picles. É de 1995, se não me falha a memória. Tá? Mas ele tem uma versão desde 1988. Mas hoje já existe versões para Windows 10, né? Mas aí, uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Aí você se formou? Sim. E aí, quais foram as opções? Então, como o estágio... Naquela época, eu não tive muita dificuldade para conseguir o estágio. O mercado de trabalho não estava fácil. E aí, essa busca pelo estágio me traumatizou um pouco, né? Porque eu fiz várias entrevistas. Mandei currículo para muitos lugares. E, enfim, não passei em nenhuma delas, né? E só conseguiram uma empresa que não era da engenharia química. Então, isso me frustrou um pouco. Então, nessa época, dado também as condições de mercado de trabalho, eu acabei optando por fazer uma pós-graduação. Então, eu comecei a fazer a aplicação para mestrado. Fiz a aplicação para o mestrado em dois lugares, né? Que foi na COP, da UFRJ, e na URGS. E aí, eu passei em ambos os programas. Porém, o mestrado da COP, como era nota 7, né? Da CAPES, ele garantia bolsa para todos os entrantes. Enquanto o da URGS não conseguia garantir para todos. Então, haveria uma fila de espera, né? Que não tinha um prazo muito certo. Para a pessoa poder ter acesso à bolsa. E o problema é que eu não conseguiria me manter sozinho, né? Sem renda, em Porto Alegre. Então, acabei optando pela COP, né? Então, eu saí da FURG, optei pela pós-graduação e fui fazer o mestrado na COP. E aí, como é que foi se adaptar à realidade de um curso de pós-graduação estricto senso com o nível de exigência do programa da COP, programa de engenharia química da COP? Como é que foi o início lá? Como é que foi a sensação quando você desceu lá para participar dessas aulas? Então, foi um misto de emoções, né? Porque a UFRJ é uma instituição muito grande, né? Uma instituição, enfim, que tem uma história de pós-graduação muito grande. Inclusive, foi o programa de engenharia química, o Alberto Luiz Coimbra, que fundou a pós-graduação em engenharia no país, né? Isso. Então, ela tinha uma história muito grande lá, sabe? E tinha uma infraestrutura muito grande. Enfim, foi o primeiro choque, assim, de tecnologia foi muito grande para mim, sabe? A infraestrutura da COP é muito sofisticada, é muito grande, é algo que eu nunca tinha visto na vida. Mas, também foi o período mais difícil. Eu achava que a graduação tinha sido difícil. Nossa, as disciplinas do mestrado foi a parte mais difícil que eu já tive da minha vida, em termos acadêmicos, assim, sabe? De aprendizado. O nível de exigência era muito alto, mas muito alto, algo que eu nunca tinha presenciado. O tempo para aprender as coisas era muitíssimo curto. E eu percebia que me faltavam algumas bases. E, embora eu tivesse tido algum contato, né? Com programação, com softwares, né? Durante os últimos anos da faculdade, não foi suficiente para eu levar isso para disciplinas, porque lá era uma outra filosofia, né? Eles já usavam MATLAB, usavam C, usavam alguns outros softwares, como o Auto, né? Que é um software de continuação paramétrica. Enfim, foi uma realidade que foi um choque muito, muito grande para mim. Então, eu sofri bastante durante esses primeiros meses lá fazendo as disciplinas, que foi os dois primeiros trimestres, né? Dentro da COP. Foi de bastante sofrimento. Inclusive, eu achei que eu não ia continuar lá. Eu achei que eu seria reprovado. Eu ia perguntar, você chegou em algum momento a pensar em desistir? Muitos. Durante o primeiro período, especificamente, que foram as disciplinas mais difíceis, nossa, todos os dias. Era aquela síndrome do impostor, sabe? Pô, talvez isso aqui não seja o lugar para mim, sabe? Isso aqui está em um nível muito alto para mim. Não sei se eu vou dar conta. Vou fazer o meu melhor, mas não sei se eu vou dar conta. Na verdade, eu não estou dando conta. Então, eu espero que os professores sejam compreensivos comigo, porque está muito difícil. E me diz uma coisa. Eu não tenho conhecimento de como se dá a escolha das áreas dentro da COP. Eu tenho a vivência que eu tive dentro da Unicamp, está certo? Que todas as áreas foram apresentadas e a gente procurou os professores que a gente tinha mais... que atuavam na área, que a gente tinha tido mais afinidade ou que a gente tinha o interesse. Como é que é esse processo na COP? Muitíssimo parecido. A seleção na COP leva em conta muito o histórico escolar do aluno. Na época que eu entrei, a média era ponderada para tipo 80% de histórico escolar, nota, basicamente, e 20% de publicação científica, né? Então, o IC, para mim, fez toda a diferença. E aí, depois, o programa tem essa filosofia, né? Então, ele seleciona alunos por desempenho acadêmico. Depois, ele meio que filtra os alunos por persistência ou por excelência acadêmica, né? Porque se conseguiu passar nas disciplinas, então é porque a pessoa, do ponto de vista do programa, tem fibra, tem condições de estar ali, tem condições de concluir o mestrado. O que é questionável em alguns pontos, porém, é mais ou menos como funciona. E só depois do aluno passar nas disciplinas é que ele começa a se preocupar com as áreas de trabalho. Então, durante o... No final, né? Dessas disciplinas, existe uma apresentação de áreas, aparentemente muito parecida, né? Com a Unicamp, onde cada professor mostra, né? O seu laboratório, mostra a infraestrutura, mostra os temas de pesquisa que são relevantes. Então, o aluno tem uma liberdade muito grande, basicamente tem 100% de liberdade, para escolher com o que ele quer trabalhar. Inclusive, se ele quiser propor um tema de pesquisa, ele pode. Interessante. E aí, você foi trabalhar em que área? Então, aí... Aí é como o mundo gira, né? Às vezes o mundo gira, ele capota. E aí, eu fiz isso aí, então, quatro anos em química orgânica. Então, eu estava muito acostumado com laboratório, com experimentos, e a coisa toda. E eu fui trabalhar com computação. no mestrado. Quem me encantou, quem me vendeu esse peixe, foi o professor José Carlos Pinto, que foi o meu orientador, né? De mestrado, junto com o professor Ardemirio Sec, que, inclusive, é da URGS, ele é do Rio Grande do Sul. E aí, o José Carlos Pinto dava aula de modelagem de sistema de polimerização. Então, era um termo que, para mim, também era um pouco desconhecido, né? Porque eu nunca tinha estudado polimerização a fundo, e foi um mundo novo que se abriu para mim também. Mas o que eu gostei mais da disciplina era realmente a parte de interação computacional. Então, eu gostei da parte de modelagem, e eu gostei de uma outra disciplina que eu fiz, chamada otimização de processos. essa foi a disciplina que me encantou. Talvez seja a melhor disciplina que eu já fiz na vida, otimização de processos. Mas quem me vendeu o tema de tese foi o José Carlos com modelagem de polimerização. Então, no fim das contas, eu acabei fazendo uma tese na área de controle avançado, mais especificamente, controle preditivo não linear para sistemas diversos. No meu caso, eu estudei um sistema de polimerização, mas poderia ser aplicado a qualquer outro sistema. e o meu objetivo foi avaliar um VR de segurança. Então, o meu objetivo era evitar os runaways, que são fenômenos muito característicos nesse sistema de polimerização, que é quando a viscosidade do sistema ou outros efeitos imperem uma remoção do calor satisfatório, e aí a temperatura começa a aumentar no sistema, e a cinética começa a acelerar muito rápido por causa do aumento da temperatura, e a temperatura foge. Isso que é o runaway, o corridão. A temperatura foge muito rápido. E o reator pega fogo. Às vezes. É. Aí o objetivo do meu mestrado era construir um sistema de controle preditivo não linear para tentar remediar esses eventos. Então, ele tentava prever quando o runaway ia acontecer com base no modelo, e aí quando ele detectasse que houvesse uma condição de risco, ele reprogramava, então era um controle adaptativo também. Ele readaptava o controlador para tentar tirar a planta daquele ponto de operação e conduzir a planta para um novo ponto de operação seguro. Então, foi algo realmente de experiência única. Eu nunca tinha feito isso na vida. Eu acabei pegando uma pedreira pela frente durante o mestrado. E aí, você acabou o mestrado e emendar o doutorado já foi consequência? Foi uma consequência natural? Mais ou menos. Quando eu terminei o mestrado, como eu falei, o mestrado foi muito puxado. Eu sofri muito, tanto nas disciplinas quanto para executar esse projeto, porque eu não sabia programar. Eu tive contato com o Visual Basic, com o VBA, do Excel, mas entre sair do VBA para entrar no algoritmo que eu estou falando, o algoritmo de controle preditivo, é um salto enorme. É uma diferença muito grande. Mas assim, com respeito já, tocando nesse assunto, é assim, por exemplo, a gente sabe que a gente tem vários paradigmas de programação. E aí, quando você fez a aplicação computacional na época da dissertação de mestrado, que linguagem que você usou? Na época, eu usei o MATLAB, mas durante o período de disciplinas, eu também aprendi a usar o FORTRAN. Então, aprendi o FORTRAN, por isso que eu estou falando que foi um período de aprendizagem muito curta e muito rápida. Então, em um período de seis meses, eu aprendi a programar em FORTRAN, em MATLAB, e foi isso que eu usei como base para fazer a minha dissertação. Como o FORTRAN era algo muito queixo duro, digamos, uma linguagem de baixo nível, era muito mais difícil de lidar, eu optei na época por usar o MATLAB. Sei. Porque era mais fácil de programar. Então, eu me sentia mais seguro para fazer o MATLAB. eu particularmente sou suspeito para falar porque, assim, eu aprendi a programar em BASIC, e o FORTRAN guarda algumas características muito parecidas com o BASIC original. Eles são mais ou menos, o FORTRAN é um pouquinho mais velho, mas o bom do FORTRAN é que é meia dúzia de comandos e tu faz chover. É verdade. Meia dúzia de comandos e tu faz chover. Agora sim, tu não vai ter grandes interações com o usuário, tu não vai ter, não tem biblioteca nativa para saída de, para fazer gráficos, por exemplo, né? Isso tudo já é, já são adaptações dos compiladores modernos, né? Dependendo da versão. E aí, em que tipo de, era PC, era computador pessoal ou era estação de trabalho que você desenvolvia seu trabalho na dissertação? Então, teve dois momentos, né? Em todo caso, eu sempre desenvolvi, na maior parte do tempo, computador pessoal. Mas, se você lembrar bem, no meu último ano de faculdade, eu tinha um netbook, né? Que era um ASUS IPC de 7 polegadas, se não me engano. Isso. Então, eu usei esse computador até metade do mestrado. Então, da metade em diante é que eu comprei um outro notebook, um pouquinho melhor, com uma tela já de 13 polegadas. Nossa, já era uma televisão para mim aqui. Para quem estava acostumado com 7, né? Com 7, muito pequenininho. Então, sempre desenvolvi aí. Então, você imagina, né? Rodar um simulador, um sistema dinâmico, né? Um simulador daço, da vida, enfim. Um sistema de integração numérica, num netbook daquele, sabe? Que tinha um hardware muito, muito limitado. Quanto tempo demorava para rodar, se você tentasse rodar? No netbook, problemas muito simples, levava às vezes 10 minutos, 15 minutos, problemas simples, do tipo, eu preciso rodar 5 horas de integração numérica, de um sistema com poucas perturbações. Era tipo, esse nível. Quando eu passei para o notebook, para o outro, um pouquinho melhor, isso já caía bastante, porque o Fortran é extremamente rápido, então, isso melhorou. mas o programa da minha tese, da minha dissertação de ministrado, por exemplo, eu já comecei a usar mais o desktop, porque ele era mais potente que o meu notebook na época, eu usava o desktop da própria sala de computadores, lá da copy. Eu trabalhava o tempo todo na copy, e aí, o meu programa da dissertação levava uma hora, duas horas para rodar, porque ele tinha que resolver o problema de otimização, o tempo todo, era uma otimização sucessiva, já que o algoritmo de controle não linear então era bem custoso computacionalmente. Você sabe que agora a gente tem a possibilidade de usar processamento em nuvem, né? Então, eu tive oportunidade recente de orientar o menino da graduação que fez um trabalho usando o cloud da Amazon, e aí a gente, na realidade, eu tive que investir um dinheiro para comprar uma máquina virtual da Amazon para a gente poder realizar um processamento envolvendo reinforcement learning, que é uma coisa que tem um custo computacional muito grande, né? Ou seja, a gente precisa rodar muitas e muitas e muitas vezes, né? Então, essa questão do esforço computacional cada vez crescente sempre foi uma característica desse tipo de problema, desse tipo de área que a gente acabou atuando, né? Eu me sinto muito feliz de saber que a primeira pessoa que falou em controle automático para ti fui eu, né? E aí, assim, a pergunta que não quer calar, agora que você já fez, já trabalhou, tem experiência prática, o controle lá da disciplina de controle da graduação, né? Que é o controle siso, né? Ele, ele para ti, ele foi um controle que serviu para alguma coisa ou não? Com certeza serviu, com certeza. Em vários aspectos, né? Mas, quando eu saí da disciplina, né? Porque naquele ano, especificamente, se eu não me engano, houve uma certa demora para dar as notas, né? Das provas. Então, eu só fiquei sabendo das notas, das provas, meio que mais para o segundo semestre. Isso. Então, na época, foi um susto para mim, porque a real é que eu estudava, eu gostava muito de controle, era uma das minhas disciplinas favoritas, mas eu não sabia que eu era bom nisso. E aí, quando a nota saiu, eu, cara, como assim? Significa que eu sei isso? Eu sei fazer isso mesmo? É isso? E aí, no mestrado, foi isso que me deu uma motivação, sabe? Pô, eu acho que eu tenho condições de enfrentar isso aí. Tenho alguma noção de programação, já tive contato com o SciLab, né? Que é muito parecido com o MATLAB. Isso, é. Então, eu me senti confortável por causa dessas coisas, sabe? E aí, a questão do saber, controle, tem algumas histórias interessantes, né? Durante a disciplina, teve uma disciplina de análise de sistemas dinâmicos, que foi uma das disciplinas da morte que eu fiz durante o primeiro período lá do PEC, que é o Programa de Engenharia Química, né? Da COAP. Isso. E aí, essa disciplina envolvia também uma parte conceitual de controle de processos para servir como base para análise de dinâmica de processos, né? Então, estudar os sistemas em ciclo limite, sistema caótico, amortecido, aquele tipo de coisa. Mas ali, eu meio que tive que ensinar o controle para muitos amigos do mestrado, porque eram, eles vieram de faculdades que não tinham controle, ou que tinham controle muito fraco, alguns deles eram químicos, né? Então, tipo, na química não tem controle. Então, eles tinham zero noção e estavam fazendo uma disciplina extremamente difícil, sabe? Então, eu passei um período relevante, sabe? Do mestrado ensinando controle. Eu me lembrava muito, né? Das suas aulas, né? É o constante de tempo, o ganho do controlador. Fazia aquele gráfico, né? Aquele gráfico clássico de curva de primeira ordem, sistema amortecido, lead lag com atraso, esse tipo de coisa. Então, para mim, foi muito útil. Toda essa base serviu muito. Tanto para eu acreditar que eu conseguiria, quanto para ajudar, né? O pessoal que não teve a mesma base que eu tive. Você sabe que, assim, eu vou fazer uma analogia meio forte. Eu gosto muito de quadrinhos. Você sabe disso e você sabe que eu sou fã do Batman, né? E aí tem uma graphic novel do Frank Miller, né? Que é O Cavaleiro das Trevas, que existe um momento que o Batman está lá na atração da montanha russa de um parque de diversões escondido, né? E aí a polícia está atrás dele, porque ele é um vigilante, né? Então, ele não pode atuar livremente, né? Então, a gente sabe, né? Que o Batman, ele é caçado pela polícia. E aí ele chega e diz assim, eles estão de armadura, não vou precisar me restringir. E baixa o sarrafo na polícia sabendo que não vai matar ninguém. Pós-graduação é mais ou menos assim, sabe? Um dos objetivos da pós-graduação é levar o limite. Levar o limite às pessoas, levar o limite, né? Para quê? Porque se a gente para para pensar qual é o objetivo do desenvolvimento científico de pesquisa e tecnológico na área de engenharia numa universidade que é uma universidade de ponta e para um campo que é um campo tão exigente quanto o da engenharia química e especificamente, a gente precisa forçar os estudantes até ao máximo para eles mesmos saberem o que eles são capazes de fazer. Eu tenho certeza que tu descobriste coisas que tu não podias, tu nem sabias que tu eras capaz de fazer. a partir do conhecimento da tua própria capacidade, né? Porque uma coisa é ter potencial, outra coisa é transformar esse potencial em trabalho útil, né? Isso a gente aprende em eletricidade, aprende em física, né? Não é porque tem água na caixa d'água que eu vou fazer essa água escoar, né? Eu preciso abrir uma válvula, eu preciso vencer uma perda de carga. A mesma coisa com respeito às pessoas, né? Eu gosto muito dessa analogia. E aí, me diz uma coisa, hoje em dia a gente está num mundo, né? Que é o mundo das possibilidades, a gente tem a questão da inovação e, claro, né? Eu sei, a gente já conversou antes que tu atuas numa startup. Como é que surgiu a questão da startup na tua vida? A startup foi uma história legal. Mais uma coincidência, né? Da vida. Mas quando eu saí do mestrado e eu percebi que, enfim, tudo que você falou, eu acredito muito também. Eu acho que como eu fui muito exigido no mestrado, todos os alunos, né? De mestrado da Copa são muito exigidos. E aí, quando a pessoa sai, ela já sai meio que anestesiada, sabe? Ela tomou tanta pancada, mas ela teve que resolver tanta coisa sozinha que ele, a partir dali, não tem como ser pior. É certo no doutorado, mas é uma história de outra história. Mas aí, quando eu saí do mestrado, eu não queria fazer o doutorado direto, né? Eu não queria emendar direto no doutorado porque eu estava muito cansado. Eu estava exausto, sabe? Foi muito cansativo, muito exigente para mim. Então, eu conversei com o meu orientador, o José Carlos Pinto, e perguntei para ele, né? Se ele conhecia alguma oportunidade, se ele poderia me indicar, né? Caso alguma empresa perguntasse, enfim. E ele falou que tinha uma oportunidade como pesquisador lá no grupo de pesquisa dele, sabe? E eu, até então, não conhecia esse tipo de oportunidade. Pesquisador, como assim pesquisador, né? Dá para trabalhar com pesquisa? É isso mesmo? Porque dentro ali do ambiente de mestrado, para mim, era produzir, publicar paper e ir embora. Ou fazer o doutorado, né? Eu não conhecia essa parte de pesquisa aplicada, assim, de uma maneira tão grande, né? Tão profunda. Aí ele me convidou para fazer parte desse grupo de pesquisa e foi aí que eu conheci o meu hoje sócio, o Tiago Feital. A gente começou a trabalhar junto num projeto de pesquisa com, na época, era um projeto com a Raizen, que é uma empresa grande no setor de açúcar e álcool, né? É uma das maiores produtores do Brasil. E aí o objetivo da Raizen, naquela época, era construir um simulador para monitorar em tempo real o processo de produção de etanol. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com, digamos, com a minha profissão hoje, com o que eu faço hoje. E aí, como naquela época o Tiago Feital, ele já tinha uma via empreendedora, uma veia empreendedora muito forte, ele queria transformar aquela experiência que ele tinha como pesquisador, que ele já trabalhava com isso há alguns anos, ele defendeu o doutorado em 2011, a gente está falando de 2014, então ele já tinha alguma experiência, né? Ele queria transformar essa experiência dele em algo, de fato, lucrativo, né? Ele não queria ser refém de estar no emprego e tal. E foi aí que ele começou a me falar sobre abertura de empresa. Eu, particularmente, nunca tinha sonhado com isso, nunca tive a intenção de ter uma empresa, mas conforme ele foi, a gente foi conversando sobre aquilo, eu comecei a entender o lado dele, sabe? E eu comecei a concordar. Então, poucos meses depois eu conheci o meu terceiro sócio, que é o Maurício, ele começou a trabalhar com a gente, então nós três começamos a trabalhar nesses projetos de pesquisa, pouco tempo depois da Raizen, entrou uma empresa chamada Global East, que tinha o mesmo objetivo, fazer simuladores para monitorar o processo de fermentação para geração de etanol, especificamente, e pouco depois a gente também começou a trabalhar com a Petrobras em sistemas de reconciliação de dados. Então, você vê que essa coisa da pesquisa começou a expandir e a gente viu que tinha muita oportunidade de mercado para isso. E foi aí que a gente teve a ideia de abrir empresa. A COP facilitou muito as coisas, porque a COP tem uma incubadora de empresas. Então, a gente participou do processo seletivo da incubadora, a gente passou no processo seletivo e a gente fundou a nossa empresa em 2015, que é a Otimatec. Certo. E me diz uma coisa, quais são os... Me descreve parte do portfólio da Optimatec, por favor. A Otimatec é especialista na construção dos gêmeos digitais. Gêmeos digitais, em inglês, Digital Twin, são modelos, em sua grande parte, fenomenológicos, mas não necessariamente, mas são modelos que vão rodar, que vão ser executados em paralelo com a operação da planta. Então, eles escolhem dados medidos da planta, calculam coisas importantes, rodam o modelo, fecham o balanço de massa, o balanço de energia, e eles devolvem informações ricas, informações mais inteligentes para a operação, como eficiência, rendimento, taxa de reação, coisas desse tipo. Então, a Otimatec é especializada em gêmeos digitais, a Otimatec também é especializada na construção de modelos para simulação, então, não mais rodando em paralelo, mas a gente pode construir um modelo para a pessoa simular, é como se a gente fizesse um Hi-Sys, só que dinâmico. Então, a gente constrói um modelo matemático, constrói uma interface, e a operação pode simular condições diferentes de operação. Outra especialidade é a detecção de falhas, então, a gente também usa ciência de dados, estatística, machine learning, para detecção de eventos anormais durante a operação. Então, a gente sabe que sensores podem falhar e falham com uma frequência bem alta, às vezes o sensor não falha, mas tem uma perturbação de processo que precisa ser detectada rápido pela operação, então, a gente também constrói sistemas para detectar eventos anormais. A grande área se chama detecção e diagnóstico de falhas. E a gente também trabalha com pesquisa desaplicada. Então, caso a empresa precise desenvolver algum algoritmo, precise buscar soluções para uma área que eles consideram deficientes, a gente também faz um estudo de caso aplicado e tenta entender o que está acontecendo de errado ou o que pode ser melhorado, identificação de gargalos, essas coisas. Me diz uma coisa, hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito poderosa que está aí, que já está há muitos anos, mas ultimamente tem ficado, que é o Python. E aí, você aprendeu Python? Exatamente. Detalhe foi a história, né? Comecei lá com o SciLab, que eu vou dizer que ensinou durante a disciplina. Depois eu comecei a aprender o Visual Basic, que você também trouxe isso. E aí, quando eu saí, eu comecei a usar o Fortran, o Matlab, só que eu ainda não estava seguro. Então, eu fiquei muito especialista, digamos assim, no Matlab, porque eu fiz meu mestrado nele. Só que o Matlab é uma ferramenta paga, uma ferramenta fechada. inclusive, algumas pessoas, inclusive eu, nem considero uma linguagem de programação, é um ambiente de programação, é um software. E aí, eu não estava satisfeito com isso. Eu queria uma linguagem livre, uma linguagem aberta, que eu pudesse ter mais liberdade para desenvolver as coisas. O Fortran seria uma opção, só que eu achava que o Fortran era limitado, justamente pelas coisas que você falou, sabe? Ele foi criado numa época em que as demandas de hoje não existiam. Então, ele é muito bom para rodar algoritmos de computação científica, ele é muito rápido, talvez comparado com ele só o C, para rodar tão rápido quanto, mas faltava muita coisa, questão de interface, questão de usabilidade, e aí eu optei pelo Python. Então, naquela época, a gente conversava muito, eu e meus amigos do mestrado, sobre qual linguagem que era melhor, que era mais apropriada, e durante esse período eu acabei optando pelo Python. Então, hoje, a Otimatec, por exemplo, a linguagem principal em termos científicos é o Python, embora a gente use o que for conveniente de acordo com a demanda que a gente tem. Você sabe que toda vez que eu tenho tido essa oportunidade de conversar com os egressos, eu sempre peço conselhos, tanto para quem vai ingressar no curso, para quem vai nos achar no YouTube no futuro, para quem está no curso e para quem está em várias etapas do curso, quais são os conselhos que você deixaria para esses nossos colegas? Olha, eu acho que para quem está entrando tem um desafio grande, que é o desafio da dedicação, porque quando eu entrei na faculdade, eu não acreditava, eu não vi uma diferença grande assim no primeiro momento para o ensino médio. Tinha um professor, tinha um quadro, tinha uma turma, tinha a prova, mas a diferença real da universidade é muito grande, é muito relevante. então eu acho que o primeiro conselho que eu daria é a pessoa se dedicar a aprender, não só aprender a base da engenharia, mas aprender a aprender, porque eu acho que é esse o principal, é você sair da universidade tendo a confiança de que você é capaz de aprender qualquer coisa a partir dali, sozinho, porque você não vai ter mais ajuda, ou dificilmente você vai ter ajuda. Então eu acho que é dedicação, mas tem uma coisa que eu acho que eu falhei um pouco durante a minha graduação que foi a questão da diversão, a questão de aproveitar os amigos principalmente. Então teve alguns momentos que eu acabei ficando muito sobrecarregada de trabalho, de estudo, e eu não aproveitei a companhia que eu tinha. Então esse período de graduação, se a pessoa não fizer uma pós depois e não tivesse oportunidade, talvez seja o último momento em que a pessoa pode aproveitar de fato as companhias, pode aproveitar aquele convívio diário com os amigos. Então esse equilíbrio, sabe, entre ter a determinação de aprender as coisas e ter essa leveza também para aproveitar o momento, eu acho que é fundamental alcançar. Eu acho que na minha época eu não alcancei, eu acho que eu ponderei muito a parte de aprendizado e deixei um pouquinho de lado a parte de aproveitar os amigos. Para o pessoal que está saindo, eu já diria que a gente tem uma visão durante a graduação que a pós-graduação é muito focada no meio acadêmico, né? E para mim, depois que eu fiz o mestrado, na COPE especificamente, foi uma visão completamente diferente. Na pós-graduação eu aprendi ferramentas que a graduação não tem condições de ensinar, sabe? Porque não faz parte do escopo da graduação. São ferramentas muito avançadas para o ensino para pessoas jovens, sabe? Não faz sentido ensinar isso para elas. então, se a pessoa tem algum receio de fazer mestrado e ser mal visto no mercado, eu diria para não ter, porque o mestrado só agrega, para mim, foi... Ele mudou a minha vida, basicamente. Eu me sinto muito mais confiante hoje, eu aprendi coisas que eu não aprenderia na graduação, né? A graduação não tem essa missão. Então, eu diria que se a pessoa tem essa visão, ela não tenha medo de encarar o mestrado. Rafael, assim, eu fico muito contente, né? Como professor dessa área aí, eu estou vendo acontecer com você uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás, lá em 1997, quando eu tive oportunidade de ingressar na pós-graduação atuando na área de controle de processos. Eu fico muito contente de ver essa história, saber que você está tendo oportunidade de exercer esse potencial numa startup, numa empresa, tá certo? Que você tem, e a empresa já tem, você falou, ela já tem vários anos, tá certo? Não é uma iniciativa recente, é uma startup que se estabeleceu e que está prestando serviço. Então, eu fico muito demais contente, eu agradeço demais a tua colaboração, tá certo? Foi um privilégio poder conversar contigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, inclusive, queria agradecer também pela sua iniciativa, naquele curso de 2011, de ensinar, naquela época o SciLab, ensinar programação em VBA, ensinar fundamentos de simulação no HiSys, enfim, tudo isso, pelo menos para mim, fez uma diferença muito grande e eu acho que me orientou muito, me deu muita confiança para fazer tudo que eu consigo fazer hoje, sabe? que acho que o principal é isso, além de você sentar e estudar e fazer, mas acho que ter a confiança é algo que muda você e naquela época para mim foi especial. Outra coisa também, que é um feedback importante que eu acho, é que naquela época você também explicava, você dava uma atenção muito grande para a instrumentação e você chegar para comentar, instrumentação é importante vocês verem a parte de fio, de bus prof, enfim, essa comunicação industrial, os fundamentos por trás da instrumentação, como que os sensores funcionam, e isso me ajuda até hoje, porque comparando-se com meus pares, nem todo mundo teve essa oportunidade de estudar os sensores, estudar como os sensores funcionam, então sempre que alguém fala sobre algum sensor, eu tipo, ah, conheço o sensor, porque eu me lembro que eu estudei isso lá na disciplina de controle, então eu acho que essa abordagem foi muito importante e agradeço muito, tenho o privilégio também de ter tido aulas contigo, de ter aproveitado esse momento, para mim foi muito importante, me mudou bastante até hoje. Obrigado, um abraço, tudo de bom, fica bem. Obrigado, abraço, boa tarde.